Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel, tudo desesperado Há um mais de pouco pra quem precisa chegar Estou na mantela, todos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não importa, basta toda te ajudar São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, eu levo a fé dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô te esperando, vê se não vai demorar Uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar Estou na mantela, os afogados Tô te esperando Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô te esperando, vê se não vai demorar Amém. 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 Eu desligo o nome do Japão, o Japão, o Japão Vamos de Raul Seixar Assim Eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja um leito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso legionais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero que te encontro ao azar Rapaz, eu quero provar nada, eu já sei minha pátria amada E todo mundo cobra minha luz, minha luz Ó, coitado, foi tão cedo, seu filho e meu filho Correr bem pendurado numa cruz Quem sabe aí? Eu não sou besta pra tirar conta de heróis Eu sou fascinante, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Virando o que diz, só desiste no jibir E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja um leito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso legionais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero que te encontro ao azar Papaz, não quero provar nada, eu já sei minha pátria amada E todo mundo cobra minha luz, minha luz Ó, coitado, foi tão cedo, meus meninos e meus filhos Correr bem pendurado numa cruz é ruim Eu não sou besta pra tirar conta de heróis Eu sou fascinante, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durante o que diz, só desiste no jibir E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Eu não sou besta pra tirar Sou fascinante, eu sou cowboy Cowboy, cowboy fora da lei Durante o que diz, só desiste no jibir E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Equilibrado, é o que diz, só desiste no jibir Um Trump de Reddyed Segundo o que diz, só desiste no jibir Vamos, Jô Lulu! Tomar o mundo feito coca-cola Fazer da minha vida o sempre meu Passeio público Ao mesmo tempo passei dentro Meu carminho só O único Talvez eu seja Último romântico Dos litorais desse oceano Atlântico Só falta reunir A zona norte, a zona sul Iluminar a vida Já que a morte cai do azul Só falta te querer Te ganhar e te perder E falta eu acordar Ser gente grande pra poder chorar Quero me dar um beijo Então, aperta a minha mão Polícia é viver a vida Sem, sem aventura Deixa ser pelo coração Se é loucura Então, melhor eu ter razão E aí E aí E aí E aí E só falta te querer E aí? Te ganhar e te perder E falta, só tem Ser gente grande, abraça seu amigo, abraça seu companheiro E aí, vai Me dá um beijo, então Aperta minha mão Tudo isso é viver a vida assim Sem aventura Deixa ser pelo coração Se é loucura, então Melhor não ter razão Me dá um beijo, então Aperta minha Polícia É viver a vida assim Sem aventura Deixa ser pelo coração Se a loucura, então Melhor não ter razão E aí? Aperta minha mão ? Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?